Eita, tamo junto viola, e se a turma do canacero moço, a do Dona Tereza, essa vai bater certinho hoje, sucesso baby Vem com lá, vem com lá De cabelo em vermelho na régua ela passa mal, bigode chavoso de moto só dando grau Elas pirando no vinho sabe que eu sou mal, quando eu proto na favela elas só perdem pique pau Pica, pica, pica pau, pica, pica, pique pau Olha a minha safada, toma Pica, pica, pica pau, pica, pica, pique pau Toma pau Pica, pica, pica pau, pica, pique pau Pica, pica, pica pau, pica, pique pau De cabelo em vermelho na régua ela passa mal, bigode chavoso de moto só dando grau Ela aspira no vinho sabe que eu sou mal, quando eu proto na favela ela só pede pique pau Pica, 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 pique pau Pica, pica, pica pau, pica, pique pau Pica, pica, pica pau, pica, pica, pique pau 7 e 4 no show Joias Brito, iluminando olhares RM Céu Rian Cedês Brun Cedês William Cedês Viola 7 e 4